Seria como se eu avaliasse a cidade com a mesma fotografia e ela identificasse se as ruas estão nos locais. O problema é que existe mais. Existe um exame chamado ETSOMA. Esse exame surgiu depois do projeto Genoma, já tem no Brasil. O Fleury, o Mendelix em São Paulo, o Fleury no Rio e o Erros Pardim em Belo Horizonte já fazem esse exame. Custa entre 12 e 15 mil reais e ele verifica se os quartos das casas dos bairros estão nos locais. Então é um exame bacana. E eu consigo identificar aproximadamente 30% de todos os pacientes com autismo e deficiência intelectual que eu submeto a esse exame, aproximadamente 30% eu chego a algum diagnóstico genético. Se a criança só tem autismo e não tem deficiência intelectual, não tem retardo mental, eu consigo ali por volta de 20%. Ok? Então assim, para aquela família que tem condição, para aquela família que busca o diagnóstico a todo custo, é importante fazer e eu às vezes indico. Mas se a família não tem condição, se eu tenho que escolher entre tratamento e exame, isso aqui para mim pouco importa. Por quê? Esse exame chegou a custar 30 mil reais e eu acho que o preço final desse exame vai ser em torno de 5 mil reais. À medida que a tecnologia vai avançando, ele está barateando. Então é um exame que eu não... Porque assim, eu vou fazer um diagnóstico genético, tudo bem, eu vou parar com a correria da família atrás da procura do porquê, do porquê, do porquê, mas se eu tiver... Depois desse exame, eu chego para a família e falo assim, olha, agora o seu filho tem uma mutação no gene 8, da cadeia 9, do galo... E agora, doutor? Agora ele tem autismo com isso e não muda a minha conduta. Então, é claro que eu não sei se essa mutação amanhã vai ter um tratamento para ela. É claro que se eu puder, eu vou pedir, mas não é o primordial. O primordial é a investigação e o tratamento comportamental, o tratamento com a equipe interdisciplinar. E eu queria discutir com vocês algumas mentiras epidemiológicas sem evidência científica. Esse gato é o meu gato. É o meu filho, Augusto, ele não é do Especa Autista, mas eu achei tão bonitinha a fotinha de sirenei que eu quis colocar. A primeira mentira é... Marconi, um cara nos Estados Unidos fez um estudo e provou que vacina provoca autismo. Mentira. Ele fez, ele publicou e ele está preso. Porque ele conseguiu chegar a esse resultado de forma fraudulenta e muitas crianças desenvolveram outros transtornos. Então, não existe isso de que vacina provoca autismo. E esqueça. Ah, outra mentira. A culpa da criança ser autista é que a mãe dela é uma geladeira, que não abraça, que não aperta, que não conversa. Mentira. Isso é... Adoro psicanálise, em certos pontos. Nessa, elas erradas. São os psicanalistas. Metais pesados. Não tem comprovação. Ah, tem os peptídeos intestinais, por isso o meu filho que tem autismo, eu vou dar para ele uma... Outro dia eu tive uma que fez o seguinte. Estava dando três gotinhas de água sanitária, porque uma mexicana deu e sarou o autismo. Provavelmente o menino tinha autismo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas modinhas, né? Aquela menina, Patrícia, que teve no Fantástico, falando sobre o uso do canabidiol para autismo, quando eu estava fazendo residência no sul do país, ela era paciente do serviço onde eu atendia, e aquele menino atendia por mim. E a mãe percebeu que o canabidiol podia ajudar. O que ela fez? Ela foi lá na boca de fumo, comprou a maconha, fez o chazinho e deu para o menino. Conclusão, foi parar no hospital. Lógico, né? Ele usou THC, ele usou CBD. Então, essas mães, essas famílias, às vezes elas vão à busca do tratamento e da melhora a qualquer custo. E tem que ter alguém em sã consciência para falar, pare, antigamente eu deixava. Mas a partir desses exemplos, eu tive um outro exemplo também, é o seguinte, chega uma mãe comigo com a criança, e ela do meu lado abaixa a calça. Eu falei, o que aconteceu, mãe? Não, doutor, é porque é o seguinte, nós estamos fazendo supositório de ozonoterapia nela todo dia, ela está achando que isso vai aplicar nela. Olha como condicionaram essa criança. E chega uma outra, dando vitamina B12 e dose cavalar, 5 mil unidades, toda terça-feira, eu lembro, até o dia. Aí você já tem uma criança que é irritada, agressiva, e que todo dia você vai dar uma injeção nela, quem já tomou é a citoneurin, dói, o que é sal, dói muito aquela injeção, e uma criança. Então a gente tem que ter esses cuidados. Calma lá, mamãe, o que tiver escrito que funciona, nós vamos usar, o que não tiver escrito, nós não vamos usar. E aí, eu queria discutir esse gráfico com vocês, porque vocês são professores. O primeiro dado é que o transtorno do espectro autista grave, aquela criança que bate, agita, bate a cabeça, é apenas 14%. O resto será leve ou moderado. Sendo que aproximadamente 45% é leve. E aí, dentro da criança com o transtorno do espectro autista, 50% vai ter deficiência intelectual. Então, no mínimo, 50% vai ter um aprendizado excelente. Uma ajustezinha aqui, outra ali, vai ser top. Porque ele tem inteligência, e muitas vezes, ele traz alguma habilidade a mais. Aquele ali montou o Titanic, eu tenho um que desenha espetacularmente bem, conheço um que toca piano maravilhosamente, então, só basta alguns ajustes que ele vai para frente. 10% vai ter altas habilidades em algumas áreas. Até coloquei errado. É alta habilidade. Alta seria em todas. Vai brigar comigo, não, Luciano? Ok? E aí, agora a gente vai brincar um pouquinho de que país é este. Eu vou falar alguns temas, vocês vão me falar que país é este. Vê se vocês conhecem esse país. Opa! Que país é este, gente? 64% das crianças autistas não estavam nas escolas, 50% sem qualquer tipo de educação estruturada, ou seja, excluída. Em 2012, de um total de 440 mil autistas, prevalência de 1 para 150 que foi avaliado nessa época, somente dos 25 mil estados em escolas regulares, devido à falta de professores assistentes terapêuticos, a ter-se, o excesso dessas crianças representa apenas um direito simbólico e não um acesso real à educação. Que país é esse? Escolas recusam a admissão por não terem professores treinados ou competentes para lidar com essas crianças, ou porque uma criança autista atrapalha o ensino de todos os outros alunos, ou seja, uma falta de capacitação dos profissionais para atender essa criança. Muitas escolas recusam matrícula para crianças com transtorno de beck e autismo se não tiver o AT, mas o treinamento para AT é muito limitado ou não existe. 90% dos pacientes com autismo, com mais de 16 anos não recebem qualquer tipo de educação escolar. Que país é esse? Estão errados. A maioria dos médicos generalistas recebe um total de duas horas de aula de autismo durante toda a sua formação. Não estou falando que é o Brasil, não. Semana passada, eu estive dando uma palestra no congresso médico, no sábado pela manhã à tarde, e é só para estudante de medicina. Eles não tinham estudantes do décimo período para baixo. Não tinham tido uma aula. Não tinham tido uma aula. Existe somente um programa de mestrado em análise do comportamento em todos os países. Existem 23 instituições que oferecem um programa AVA atendendo um total de 700 autistas. AVA é o melhor programa de intervenção da criança com transtorno de espectro autista. Que país é esse? Vamos mudar? É a França, gente. Então, não é só a gente, tá bom? AIDS, 53,3 milhões de euros investidos nesse país por ano. Alzheimer, 200 milhões. Autismo, 7 milhões de euros por 3 anos nos últimos 3 anos de 2015 para trás. E aí, gente, não é só a França. Existem outros países como numa terra muito muito distante vivia um príncipe. Um príncipe autista. O rei queria fazer tudo para que seu filho autista levou para o reino os melhores especialistas, as melhores tecnologias. Para ele foi construída uma escola maravilhosa, uma escola de uma pessoa só, uma escola autista. Arábia Saudita. São todos casos reais, tá, gente? Não funciona. É claro que não funciona. Ele não queria que ninguém soubesse que o filho dele era autista. Ele construiu a escola, levou profissionais, mas a criança não socializava, não tinha outras pessoas. E ele continua autista até hoje. Ah, tem um outro país que tem uma ideia fantástica. Quem sabe vamos resolver o problema de Itabeira, sim. exportar todos os autistas. É autista, vai para a Batinga. E Itabeira não tem autista. Olha lá. No final dos anos 90, o sistema público de países resolveu cobrir todos os cursos para enviar crianças com autismo e seus pais aos Estados Unidos para receber intervenção. quase todos melhoraram muito em um período pequeno, seis meses. Seis meses depois, voltou ao mesmo país, ao mesmo psicanalista, ao mesmo ludoterapeuta e tudo voltou como era antes no Jardim de Abrantes. Boas intenções, pouco planejamento. Que país é este? Itália. Nos anos 90, um grupo de pais se mobilizaram e começaram a criar programas de treinamento profissionais e aí mudou essa realidade. Mas tem gente que tem uma boa ideia. exporta todo mundo e acaba com autista. Nem mais. Que país é esse? Um país de 3 milhões de pessoas tem o centro Fly for Life criado em 2009 e atende 150 famílias por ano de uma estimativa de 30 mil famílias. Opa! Peraí. 150 para 30 mil? Pode dar errado, hein? Mas oferece e forma cerca de 100 profissionais novos por ano para trabalhar nas suas regiões. Esse país é a Albânia. E a Albânia tem se tornado o país de melhor resolutividade em criança com transtorno com transtorno esperto-autista porque ela se preocupa mais em formar profissionais para atenção do que resolver problemas secundários. E aí isso tem tido muita resposta lá. E aí? Que país é este? Esse é pertinho da gente aqui, hein? Uma associação de pais e crianças autistas fundada há 30 anos aprovou em 1998 a Lei 24-901 do Sistema de Prestação Básica de Reabilitação Integral a Pessoas com Incapacidades. O que esse país fez? Esse país criou uma lei que, assim, toda vez que você der um cheque e esse cheque voltar, 50 tantos vai ser cobrado e esses 50 tantos vai ir direto para o tratamento de transtorno dos beta-autistas. Esse é o país na América Latina que tem tido os melhores resultados. Os 50 tantos é 50 pesos. Se eu falei 50 pesos nós já sabemos qual o país. É a Argentina. Mas qual é o problema da Argentina, então, que não se torna uma potência no tratamento da criança com autismo? Faltam médicos com experiência para fazer o diagnóstico precoce. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito e, se Deus quiser, o interior de Minas vai ser o leste de Minas, pela região de baixo. Vai ser referência nisso em breve. Escutem. Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Mas eu não estou falando de diagnóstico precoce com 3 anos, não. Eu quero diagnóstico precoce com 1 ano e meio. Mas a literatura fala que não pode. Eu sei. Mas se tem sinal de alteração, a gente já pode intervir. E aí, esse país dispersa os recursos com tratamentos não baseados em evidências. Lá tem um grupo de psicanalistas que tem uma força muito grande. Principalmente na época da antiga presidente, que uma das parentes da presidente era psicanalista e mandava no Ministério da Saúde daquele país. E tem o lobby de profissionais que não permitem as mudanças naquele país. E aí a gente vai falar da experiência dos Estados Unidos no sistema público educacional que tem obrigação legal de prover o ambiente educacional a partir de 3 anos. Então, olha lá. Público educacional. Obligação de prover o ambiente educacional a partir de 3 anos para criança em atraso. Saúde e educação não podem andar separados. os Estados Unidos levam para a sala de aula o terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo o psicólogo e fazem intervenção junto com a escola junto com o professor. Isso aumenta a intensidade das terapias. Essas crianças chegam a ficar 8 horas por dia em terapia. Aqui no Brasil a gente faz o mesmo com 3 horas. De jeito tupiniquim. Por quê? Porque a gente não tem profissional para isso. Nem se a prefeitura quiser ela não consegue porque não tem profissional capacitado para fazer esse tipo de abordagem. Mas isso não fala que a gente não tem que se organizar e preparar esses profissionais. E aí em uma galáxia muito distante perto da borda do óleo existe um planeta chamado planeta Terra América Latina e a gente conhece um país chamado Brasil. Vamos ver como é que as coisas estão por aqui. isso até ontem até sexta-feira tá gente? Até ontem no ano passado. Téia não aparecia como matéria específica de nenhum dos currículos das 240 faculdades de medicina. Não é matéria específica. Aliás tem algumas escolas que não tem nem neurologia como matéria específica só passa por lá e a psiquiatria até tem tido. porque o objetivo do Ministério da Educação é formar médico generalista. E quando você coloca uma coisa específica aprita só que uma coisa específica como autismo que atinge no Brasil 2 milhões de pessoas e que no início de abril foi identificado cerca de 500 casos de crianças com autismo cursando a faculdade não de medicina faculdade como um todo a gente tem que parar de pensar que é medicina de especialista não é é medicina de generalista porque são 2 milhões o mesmo nos cursos de fono e de psicologia na residência de pediatria não havia ênfase do autismo como um problema de saúde pública e isso aí reflete no que? chegar no menino lá com um ano com dois com três não, ele vai falar o pai dele falou com que idade com quatro ah não espera um pouquinho que vai falar perdendo tempo de tratamento isso é todo dia no consultório graças a Deus a gente tem conseguido fazer um trabalho lá no Vale do Aço nós recebemos a Iglesia recebeu semana passada a primeira criança com cinco meses de idade que um pediatra acha que é autista a primeira mas tá bom já é a primeira o maior centro de excelência para o tratamento de transtorno espectro autista recebia seis reais e setenta e nove centavos por sessão para tratamento dessas crianças eu tô falando da Unifesp através do sistema público seus profissionais recebem esse valor então nós temos um país de contraste no dia 3 de abril o Fantástico levou ao ar uma pesquisa de um brasileiro que está trabalhando em Miami pertence ao CBI Miami com micro cérebros eu fiquei um pouco incomodado porque essa pesquisa também é feita pelo braço da pesquisa dele aqui no Brasil e não se citou isso então o país tem excelentes pesquisas básicas mas não tem pesquisa clínica o que nos deixa pra trás por que não tem pesquisa clínica porque nós não temos a aprovação para aplicar o ADOS e o ADIR se você não tem quando você vai publicar isso na revista científica a primeira coisa que eu pergunto aplicou o ADOS e o ADIR não no meu país não pode então eu não tenho certeza se o seu caso é realmente só de crianças autistas então não se faz esse tipo de pesquisa com muita frequência aqui no Brasil infelizmente nós temos uma péssima assistência às vezes por dificuldade de acessibilidade às vezes por dificuldade de profissionais eu atendo o sistema único de saúde durante quatro horas por semana e às vezes eu dou o diagnóstico é autismo e eu penso assim lógico que eu não falo isso pra mãe se eu tenho diagnóstico de autismo vai voltar daqui a três anos em mim porque não consegue chegar nem se eu quisesse conseguiria chegar porque o número de clientes a demanda é gigante provavelmente na minha agenda no consultório privado você só vai conseguir consulta depois do dia 20 de julho quem dirá no sistema público e cerca de 5% das crianças precisam de uma assistência de um neurologista infantil esse negócio tá meio ruim vamos falar pra mim eu já tô chegando ao final já tá esperando meu horário último slide eu acho aquele mesmo o o